Aniversário do Gigi, hein? Hoje é seu aniversário! Vamos cantar! Vamos! Um, dois, três, quatro! Hoje é um dia legal Dia legal Oi, Soninho! Tá lá! Cantar! Agora, agora, agora! Dois aninhos, dois aninhos E olha lá, dois aninhos, dois aninhos Legal, bate palma Agora Especial Eu faço dois aninhos Seja Mundo, vou cantar Agora, bate palma Ei E Feliz aniversário Feliz aniversário Quero um mais herói